Olá pessoal, antes de iniciar o vídeo e apresentar os itens para vocês, eu quero deixar alguns avisos aqui para que sejam palpadas as minhas energias e as energias de vocês, tudo bem? Primeiro aviso pessoal, eu peço encarecidamente a todas as pessoas que assistirem a esse vídeo que só entrem em contato comigo por e-mail, se de fato tiverem total certeza que irão ficar com os itens apresentados aqui no vídeo tudo bem? Porque infelizmente da vez passada que eu fiz um vídeo parecido com esse daqui algumas pessoas entraram em contato comigo, eu até reservei os produtos para algumas pessoas e depois essas pessoas desistiram da compra e eu perdi de ficar de vender os itens que eu havia reservado para algumas pessoas e me atrapalhou demais, então eu peço encarecidamente para todos vocês que vão assistir só entrem em contato comigo se de fato vocês tiverem interesse absoluto no produto porque se você não tiver, por favor, não me mande e-mail, você vai me ajudar e vai te ajudar também eu peço encarecidamente, só entre em contato se você estiver interessado, tudo bem? O outro aviso é que eu só vou responder aos valores dos produtos por e-mail eu não vou responder aqui nos comentários deste vídeo tanto é que eu vou deixar esse vídeo com os comentários para serem aprovados então se você comentar alguma coisa e o seu comentário não aparecer, não fique triste é porque eu não quero fazer aquele mundo de comentário com valores aqui nesse vídeo como eu já falei, se você se interessou de verdade, então entre em contato comigo por um e-mail eu vou deixar o e-mail aparecendo aqui no vídeo e também vou deixar o e-mail aqui na descrição para que você possa entrar em contato e a gente fazer negócio segundo aviso, preferencialmente o pagamento é por depósito bancário vocês me conhecem desde 2009 que eu gravo vídeos aqui e eu acho que eu já tenho confiança e vocês já podem acreditar que eu não vou aplicar golpe em ninguém, tudo bem? então preferencialmente o pagamento é via depósito bancário acerto alguns itens que tem um valor um pouquinho maior a gente pode negociar outro aviso se você mora próximo aqui ou se você mora no meu estado a gente pode conversar para eu te entregar os itens em mãos se você mora aqui por perto também a gente pode negociar a questão do frete e o último aviso o último aviso e uma explicação muitos de vocês podem perguntar mas ô Nivão, por que você está vendendo todos esses itens? pessoal, primeiramente eu estou vendendo os itens porque eu quero comprar o restante dos itens que falta para o meu novo computador essa novela do meu novo computador ainda persiste infelizmente ainda não consegui colocar ele para funcionar porque está faltando alguns itens ainda no processador no computador e eu não estou tendo condições financeiras infelizmente para arcar com esse custo então, como esses itens estão aqui parados e eu não estou usando eu achei melhor disponibilizados para que eles possam ser mais eficientes nas mãos de outras pessoas tudo bem? então, e além de querer montar o meu novo computador eu preciso terminar algumas coisas aqui no laboratório então, por esses motivos que eu estou colocando esses itens à venda tá bom? outro aviso são itens novos e são itens que só foram usados uma vez, única e exclusivamente para serem mostrados em vídeos de review aqui no meu canal todos os itens que eu vou mostrar tem vídeo deles aqui no meu canal todas as vezes que eu mostrar o item eu vou colocar o respectivo o respectivo vídeo para que vocês possam conferir outros detalhes eu não vou ficar detalhando nada só vou mostrar o item para vocês para que vocês possam entrar se você se interessar se você se interessar de verdade entre em contato comigo que daí a gente vê como é que a gente fecha o negócio tudo bem? então, vamos ali para a bancada que eu vou apresentar os itens para vocês beleza pessoal? o primeiro item que eu tenho para mostrar é essa CNC laser eu já gravei vídeo com ela aí da montagem eu só vou vender pessoal porque ela está parada eu não estou tendo tempo de usar então eu acho que ela será extremamente útil nas mãos de uma outra pessoa que tenha mais tempo do que eu eu só usei para gravar os vídeos de review e montagem e depois deixei ela guardada e como vocês podem ver ela está nova eu posso já enviar ela montada e lembrando se você se interessou quer saber quanto custa quer negociar comigo os links mande-me um e-mail meu e-mail está aparecendo aí no vídeo para que a gente feche o negócio tá bom? então uma CNC laser aí filé demais se você viu o vídeo aí sabe que realmente ela é muito boa então estou colocando ela aqui no bazar o outro item pessoal que eu estou colocando aqui no bazar é esse o Outer Cooler da SegoTap né por que eu estou colocando? esse aqui está lacrado eu nem abri ainda porque eu recebi dois SegoTaps desses então eu estou usando um eu vou usar um no meu novo computador né e esse daqui eu estou colocando aí a exposição para vocês esse item foi interessante quando eu mostrei ele no vídeo passado o cara entrou em contato comigo e fez com que eu reservasse esse esse o Outer Cooler e no final das contas o cara desistiu da compra porque disse que ia noivar que não sei o que etc e tal eu fiquei puto cara fiquei chateado porque eu deixei de vender para uma outra pessoa que estava interessado né mas reservei para o cara porque o cara tinha me dado certeza que ficaria com o produto e no final das contas não vendi e o cara não ficou então por favor só me mande e-mail se você estiver interessado se não tiver é uma gentileza que você me faz não me enviando e-mail tá certo então está aqui o Outer Cooler da SegoTap tá bom outro produtinho que eu estou vendendo aí que está no bazar né é esse mini pc da Belink pessoal muito bom mas eu só usei esse Belink para fazer o vídeo de review e desde então ele está guardado eu não vou utilizá-lo porque eu estou montando um novo computador então ele iria ficar parado aqui e eu pensei em colocar ele aqui no bazar porque eu tenho certeza que vai ser mais útil para uma outra pessoa lembrando que ele tem 8 GB de memória RAM e 64 GB de ROM e expansível aí com slot M2 tá certo ele é muito bonito já mostrei ele aqui para vocês né vou só tirar aqui ó coisinha linda então eu vou colocar o link aí na descrição para que vocês possam ver mais detalhes acompanha todos os itens lembrando que esse produto aqui já vem com Windows Professional original então pessoal só é só licença do Windows aqui desse produto já paga ele né só para vocês terem uma ideia então vale muito a pena para uma pessoa que está sem computador né e precisa de um computador aí para tarefas básicas né lógico esse mini PC aqui não é para você é jogo um jogo de última geração mas para tarefas básicas acessar a internet digitação de texto processamento de imagens e outras coisas mais ele dá conta do recado é muito bem e sem falar é das conexões que ele suporta né tem Bluetooth é wireless é rede tudo mais ele está tudo integrado no vídeo que eu fiz review eu explico tudo certinho vou deixar aí na descrição pessoal outro produto que está vendo aqui no bazar é esse air cooler da PCS o 0KZ5 eu não vou utilizá-lo porque como eu já falei anteriormente eu vou usar aquele altecooler ali da cego tep né então eu comprei ele mas aí depois depois eu vi a necessidade de colocar uma altecooler né e ele está aqui parado eu não vou utilizar também isso está aí no bazar para quem interessar pessoal outro produto aí que está aqui no bazar é essa essa lâmpada espiã né essa lâmpada panorâmica da alfa alfa wise né está aqui ela ela também está parada aqui eu não vou utilizar ela por enquanto então eu achei melhor colocar ela aqui no bazar porque eu tenho certeza que vai servir para uma outra pessoa também tem vídeo dela aqui no canal vou colocar o link na descrição outro produto que está aqui no bazar pessoal é essa controladora de fãs eu também já mostrei ela aqui no canal muito bonita e potente já mostrei ela aqui deixa eu só colher ela aqui rapidinho está já mostrei ela aqui no canal vou colocar o vídeo dela na descrição também está no bazar esse multímetro digital né ele também está aqui no bazar muito bom já tem vídeo dele aqui no canal lembrando para saber do preço mande-me e-mail outro produto que está aqui no bazar esse microfone aqui para câmeras DSLR é muito bom mas eu já tenho eu tenho um microfone também muito bom aqui e esse daqui estava parado então eu acredito que ele vai ser mais útil nas mãos de uma outra pessoa outro produto aqui do bazar pessoal é esse ele está que está aqui na caixa eu ainda não abri é um detector do metal igual a esse daqui eu teria outra parte daqui esse é o que eu estou usando eu tenho esse outro que está aqui embalado certo é o mesmo como esse daqui é o MD 310 certo então está aqui um e dentro com a esse também para quem quer dar uma eu recebi dois para quem quer fazer uma procura de ouro por aí está aí ele disponível no bazar outro produto que também está disponível aqui no bazar pessoal é esse headphone aqui da Ausdon ele é muito bom eu só estou me desfazendo dele porque eu estou usando no momento esse Edifier que ainda falta fazer vídeo sobre ele aqui cara esse Edifier é muito bom então ele está sendo o meu headphone principal e esse daqui está parado aqui eu não estou usando ele está praticamente novo né então ele está aqui no bazar também se alguém quiser adquirir vale muito a pena pessoal mas um produto no bazar aqui pessoal é a Mi Band 2 ela ainda está com a caixinha original né eu não estou usando porque porque eu estou usando o Amazfit Bip né então não faz sentido usar a Mi Band 2 o Amazfit Bip é bem melhor isso daqui eu vou usar bem barato ele vai acompanhando uma outra pulseirazinha amarela certo se você se interessar entre contato por e-mail outro item também que está aqui no bazar é essa caixinha da Xiaomi muito mas muito boa né também vai na caixinha original eu estou vendendo pessoal porque ela está parada aqui eu estou usando mais aquela outra caixinha que eu mostrei para vocês aqui da Blitzwolf né que ela é maior é mais potente então eu estou utilizando mais ela do que essa daqui então essa daqui está aí para ser vendida se você quiser adquirir entre em contato comigo por e-mail pessoal eu acho que é só só isso os produtos que eu tenho no momento se forem aparecendo novos produtos que não estão em uso aqui no canal e nem no meu laboratório eu também disponibilizo para vocês aí em um outro vídeo lembrando eu não vou responder os comentários aqui desse vídeo se você quiser saber o preço de cada produto desses por favor mande-me um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo tá bom que a gente fecha negócio então um forte abraço e nos vemos aí em um próximo vídeo se você não vai poder comprar nenhum desses itens mas conhece alguém que se interessaria por algum desses itens envia o link desse vídeo para essa pessoa para que essa pessoa possa entrar em contato comigo para que a gente possa fechar negócio falou pessoal até o próximo vídeo tchau